O Marco Feliciano aqui, ele tá ouvindo a gente? Tá ouvindo a gente, obrigado. Mas precisa ver se é verdadeiro. É, já é. É ele mesmo. É ele mesmo, é. Verify the con. Ih, cacete. São covardes. Ih. Exclamação. Usam o poder da mídia para debocharem de pessoas sem dar a elas o direito de resposta. Vamos ligar pra ele. Vamos ligar. Ah, ele tá tentando ligar. Pede telefone, eu tô louco pra falar com você. Posso ligar? Vamos falar com o Feliciano no ar? Não, eu vou ligar. Liga pra ele. Deixa ele falar, ué. Ele tá tentando ligar já, pra cá. Ó, se o Feliciano quiser... Acabou de falar aqui, ó. Feliciano. Feliciano, me mandem o telefone que eu ligo agora. Ó. No próximo bloco. Homem, homem, irmão. O Gregório é frouxo. Sai da comissão que ele tá lá agora no Congresso pra ligar pra nós. Não liga a cobrar não, tá fraco não. Não é fraco não. Peraí só um segundinho. Alô, deputado. Oi, tô te ouvindo, Emílio. Tudo bem, deputado? Como é que tá? Tudo tranquilo? Como é que tá a Brasília? Agora ficou melhor. Fala pro rapaz que tá me imitando aí, que a voz tem que ser um pouquinho mais rouca. Tá bom, pode deixar. Eu vou fazer, deputado. Isso aí, valeu. Deputado, qual é a treta, deputado? A treta, meu amigo, é o seguinte. O do Vivier é um rapaz muito esperto, inteligente. Ele tem... Os louros dele têm que ser aplaudidos. E como vocês também, do Pânico, sabem fazer humor e fazem humor com responsabilidade. O problema do do Vivier é que ele mente muito, rapaz. Esse rapaz só vai ter um pouquinho mais de juízo. Por exemplo, quando ele diz que não é do PT, onde é que já se viu isso? Assume, amigo. Ele é mais petista do que qualquer um de nós. Ele é mais vermelho do que o próprio Fidel Castro. Como é que você está dizendo isso? Agora eu que vou processá-lo. O meu problema, quando o Vivier, é que eu queria saber por que ele não faz uma charge ou faz um humor com o Islã, com o Estado Islâmico, com o Malmé. Porque faz só com o cristianismo. Bom, porque não tem nenhum deputado islâmico roubando nenhum dinheiro, senhor. Porque todo mundo é tranquilo, porque ninguém vai para o embate, ninguém vai para a briga. Então, pode fazer humor, faz humor como quiser. O brasileiro está precisando sorrir. O politicamente correto destruiu o nosso país. Essa é a verdade. O politicamente correto acabou conosco. Sabe o que é que destruiu o nosso país, senhor? A bancada evangélica. Agora, não toca na religião dos outros, do Vivier. Não precisa falar dos cristãos, poxa. Ué, você é o primeiro rir de católico. Tem todo um número que se faz no YouTube que você fica rindo de católico. Diz que o Jesus Cristo morreu para ficar em peito de vagabunda. Chama católica de vagabunda. Falei mesmo. Então, hoje, que bom que vocês estão me dando a oportunidade. Esse vídeo aí que todo mundo fala, como o vídeo do cartão de crédito, são vídeos gravados há 22 anos atrás. Há 22 anos atrás, eu era um outro homem. Eu tinha um outro pensamento. Há 22 anos atrás, os padres falavam de pastores no púlpito. Havia uma briga religiosa. 22 anos se passaram. E se eu pudesse voltar no tempo, não teria falado mais aquelas porcariadas, porque eu amadureci. Quando o homem é homem, ele aprende a ser homem e fala como homem. Naquele momento, eu era um menino. Eu era um menino de dentro da igreja que todo mundo falava de todo mundo. Então, era uma treta que havia entre os evangélicos e os católicos. Tem razão. Mudou muito. Antigamente, o cartão tinha carbono. Hoje em dia, tem número. Tem chip, né? Por exemplo, o cartão de crédito. Deixa eu te explicar o que aconteceu. Hoje em dia, tem chip. Vocês não fazem humor? Você não diz que todo mundo tem que entender humor? Quem assiste aquele videozinho colocado na internet de alguns segundos e não entender a sátira e o humor, não presta para entender nada. Aqui não é humor, não, deputado. Tirar dinheiro de miserável não é humor, não. Você falou de mim a vida toda. Nós estávamos ali, Emílio, naquele momento, num congresso com 100 mil pessoas. E os evangélicos, nós não temos apoio da mídia. Nós não temos o Teleton, por exemplo. Não tem apoio da mídia? Escute aí, deixa eu terminar de falar. Não, os que têm, eles têm a sua própria emissora. Eu sou um evangelho que não tem apoio de mídia nenhum. Quando nós fizemos aquele evento e eu pedi aquele cartão de crédito, na verdade, foi uma brincadeira. Nós estávamos num Teleton nosso. Havia acontecido lá no Haiti um terremoto. Nós estávamos levantando naquele momento uma oferta entre os irmãos para a reconstrução de oito escolas que haviam sido destruídas e mais de 40 mil crianças sem pai e sem mãe. Nós estávamos ali levantando há seis horas uma ajuda, porque como a gente não tem televisão para dar o número de telefone, era entre os irmãos. Nós levantamos ali naquele dia o sustento para, graças a Deus, 60 mil crianças terem alimento lá no Haiti. Eu achei que você tinha se arrependido de falar isso. A pessoa entregou o cartão de crédito naquele dia, num ato de fé, eu não sei o quê, e eu chamei ela por três vezes. O problema é que as pessoas editam e colocam dez segundos no ar. Eu já pedi para o dos Luiz Vier, por exemplo, para vir para um debate comigo, mas um debate no nível intelectual, sem deboche, porque ele parece ser um rapaz inteligente, assim como o Flávio Porchat. O Flávio Porchat e ele fizeram tanta palhaçada com as pessoas nesse país que um dia o pai do Flávio Porchat entrou lá em Brasília tremendo, chamou quem a bancada evangélica, sabe para quê? Para pedir apoio a ele, porque lá no Rio de Janeiro ele estava sendo ameaçado de morte por causa de uma piada. E nós temos apoio a ele, entendeu? Então, veja só, você pode rir, pode debochar, mas a verdade é uma só. Vocês aproveitam e falam de cristãos, porque cristãos não batem, não brigam, os cristãos eles param para conversa. O Emílio mesmo com a Jovem Pan, levou aí uma vez o Alexandre Frota, levou tantas pessoas para falar de mim, nunca me levaram, nunca abriram oportunidade para eu poder me explicar, para poder falar qualquer coisa, entendeu? Então, hoje é terça-feira, não era nem para estar ouvindo rádio, eu era para estar trabalhando, e o senhor, o que o senhor faz? É assim, eu acho criminoso, porque agora é meu direito de resposta. Primeiro, você acabou de te dar umas cinco mentiras, evangélico não tem mídia, de que eu sou filiado ao PT, pelo amor de Deus. Mas você tem um monte de vídeo seu pedindo voto para a Dilma, apoiando a Dilma, dizendo que ela é o cara de Lula, é o Messias. Olha só, agora eu vou para o Lula, é o Messias, senhor. Não pula fora do barco agora que está fundando, não, seja homem, rapaz. Eu falei, eu fiz, eu falei que Luciana Genro é outra, você confundiu, e mesmo assim não pedi voto, só falei que votaria nela. Não, 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 tem na mídia, tem no YouTube, os trocentos vídeos, você votou do PT do Vivian. Quanto que eu vale pedir voto para a Dilma? Você está dodói. Olha só, você está dodói, nunca fiz isso na vida. Não estou dodói, querido, não estou dodói. Eu sei que você é petista, amigão. Então, olha só, você está fazendo uma acusação sem fundamento, não terei o menor problema em ser, porque é um partido, a justiça não é crime ser filiado a um partido, é crime de viar dinheiro público, como o senhor sabe. Isso, é. E é crime, aliás. Parece que vocês aí estão na mira do Ministério Público com esse filme, toma cuidado. Quem falou isso? A lei Rouanet está na mira. Esse filme não tem lei Rouanet, ô estúpido, tem lei do audiovisual, vamos estudar. Não sei, deve ter o Ministério da Cultura por trás, tem que tomar cuidado. Que Ministério da Cultura por trás? Mas o filme eu vi o trailer, ontem eu estava no cinema, o trailer parece que é engraçado, até eu vou assistir. Tá, vai assistir e olha só, a próxima vez pesquise um pouquinho mais antes de falar besteira. Não, eu não estou falando besteira, eu estou fazendo suposições, vocês falam besteira toda hora, meu filho. Não falamos não, a gente faz humor, você confunde besteira com humor. Jesus, e aí você ataca 80% dos católicos desse nosso país, dizendo que Maria não era virgem, que ela teve um caso com anjo, você não respeita as pessoas... Mas como é que o senhor sabe que não teve? Tomou vergonha na cara, filhão. Aproveita e faz essa barba de tarde. O senhor viu o imenso de Maria? Eu quero saber o seguinte, não tem como, esse processo vai pra frente, esse processo aí? Qual processo? O seu processo. O senhor denuncia, acho que são três já. Ah, eu não me lembro, já são três. O senhor nem lembra? Eu lembro de uma, os outros dois eu não me lembro. Preciso levantar com a minha equipe. É que é o seguinte, hoje não sou só eu, né? Quando eu falo, não é que eu me sinto doidói, eu não tenho procuração de Jesus Cristo não, viu, Vivian? Queria que você soubesse bem disso. A verdade é que a minha procuração, são de hoje, 400 mil votos que eu tive só no estado de São Paulo, de cristãos que se sentiram ofendidos com aquele vídeo. E no meu país, só o movimento evangélico, nós somos hoje em 40 milhões de evangélicos. Somado aos católicos, que são mais ou menos 70 milhões, nós fazemos aí um total de 110 milhões de pessoas que nos sentimos ofendidos. Não, não fale em nome de 110 milhões de pessoas, que o senhor é vergonha para muito evangélico. O senhor não fala, e o senhor não fala assim, olha só, 110 milhões de católicos, dos quais a imensa maioria despreza você profundamente. Não fale em nome deles, que eu tenho muitos amigos evangélicos, que eu tenho muita vergonha de você. Quando você fala que Jesus Cristo, só fez coisa errada, quando você fala que Jesus Cristo era um palhaço, quando você ameaça que Jesus era um palhaço, que ele conversava com João, então, você precisa ter um pouquinho mais de coragem, por que você não faz um vídeo do estado islâmico do Bíblia? Já falou isso daí, eu já te respondi. Não, não, faz um vídeo lá do Macomé, manda um vídeo para ele. Eu vou te dar um cartão para o senhor ficar falando mais baixo. Eu quero que você tenha coragem, tenha peito, seja macho, seja macho, seja macho, faz um vídeo do Porta dos Três, a coragem do estado islâmico do estado islâmico do estado islâmico. É, primeiro o senhor pare de ligar a palavra macho à coragem, porque o senhor é machista. Depois, eu vou falar uma coisa para o senhor, só abaixa um pouquinho. Se você não é macho, você pode ter os dois sexos, os três, os dez, eu não sei, se é problema de fora o íntimo seu. Olha só, eles mexem com o cristão, porque o cristão você bate no rosto, ele dá outra fase. Sabe o que eles mexem com o cristão? Porque tem uma bancada evangélica gigantesca que impede a aprovação de qualquer lei progressista no Brasil. A lei progressista, me dê o nome de uma, fala aí. Todo aborto, por exemplo? Sim, e como é que eu... Isso, eu acho que o aborto é uma questão de pensamento progressivo, o aborto é assassinato do viver. Gente, você acha que os países todos os envolvidos legalizaram por quê? Você acha mesmo que a França, a Suécia... Você nasceu, você nasceu, então você pode falar o que você quiser. A criança que está na barriga da mãe dela, não tem quem grite por ela. Então tem uma bancada que defende... Olha, só me responde uma coisa, você acha que a Europa inteira está no atraso e você está na vanguarda? Amigo, eu sou brasileiro, eu falo pelo Brasil. Não tem crítica, isso é ofensa gratuita, isso é ofensa barata, toca na fé de milhões de pessoas que não fazem nada de mal, que trabalham, que têm filhos, que até assistem os programas do Vivier e dão a ele a audiência que ele tem. Sabe quem ofende essas pessoas, esses cristãos, quem não segue os preceitos de Cristo, como por exemplo o Senhor, essa teologia da prosperidade do cartão de crédito? Amigo, olha, não fale... Jesus teria muita vergonha de você. Eu não tenho teologia de prosperidade, eu sou pastor de um creche com 200 pessoas aqui, eu não prego sobre dinheiro, eu não tenho milhões de pessoas, eu não tenho emissora de televisão, eu não tenho milhões de pessoas que me mandam dinheiro toda semana, não me coloque nessa estirpe que eu não pertenço a ela. É aí que está o errado, você me acusa de uma coisa que eu não faço. É, você que está falando aí que eu defendo o meu Cleão Dourado. Eu queria te convidar, vamos bater um bom papo com nós dois, cara a cara, e gravar, vamos mostrar para todo mundo quem somos nós dois. Vamos para o embate intelectual, para o embate da piada. O único problema é que eu tenho... Amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero compreender e aprender com você, quem sabe você, se tiver humildade, também aprender comigo.